No último capítulo de Black Clover nós vimos que finalmente Noelle havia conseguido derrotar o seu oponente Mas agora que ela está cercada, o que irá fazer? Fica comigo até o final deste vídeo que eu irei falar tudo pra vocês sobre o capítulo 178 Então, bora lá! Yo, Geekins! Aqui é o LP e você está no canal do Geek Brasil Fique ligado porque este vídeo contém spoilers do mangá 178 de Black Clover Achou que a gente ia falar apenas de Boku no Hiro e Nanatsu no Otazai? Achou errado, otário! Sim, hoje nós inauguramos a primeira review do mangá de Black Clover E lógico, não tinha como começar de um jeito que estivesse bombando o mangá Entre essas lutas dos magos contra os elfos E nada como começar com o capítulo que mostra uma evolução inacreditável De personagens como a Noelle e também o Zora A utilização das suas magias e como elas foram muito bem exploradas neste capítulo O capítulo começa com a Noelle sendo cercada pelos elfos que estavam ali Protegendo e fazendo um cerco em volta daquela torre que ela estava batalhando contra o seu oponente Um elfos que estava ali falando para a Noelle que só porque ela eliminou um oponente Não quer dizer que ela venceu a luta Então ele conjura uma magia e acaba querendo exterminar um irmão da Noelle que é o Solid E através disso quando a magia desse cara vai tentar atingir o Solid A magia do Zora acaba se ativando Mostrando que ali tinha uma armadilha Sim, a gente viu uma magia de armadilha E todo o poder que estava ali sendo jogado contra o Solid Acaba voltando contra aquele oponente e faz com que ele seja fulminado Para mais vídeos de Black Clover não deixe de dar o like nesse vídeo E também de compartilhar com seus amigos para ajudar esse canal a continuar crescendo Zora então acaba chegando ao local onde está tendo uma batalha E ele começa a esculhambar geral Ele começa a falar coisas inacreditáveis tanto para a Nebra quanto também para o Noelle Mostrando para eles que eles não conseguem proteger suas famílias Se eles não conseguem proteger nem a sua família Como eles vão conseguir proteger o seu reino? Noelle acaba tendo um flashback ali da sua mãe ainda grávida da Noelle Falando para ele que ele deveria proteger os seus irmãos Que a magia que foi concedida para ele era especificamente para proteger os seus irmãos Noelle acaba falando para sua mãe que um dia ele será líder de um esquadrão E a sua mãe acaba fazendo uma revelação para ele De que ele é o único capaz de herdar o poder da prata que vem da sua magia E por causa disso que ela acabou se tornando uma das líderes mais fortes dos cavaleiros mágicos Até acabar morrendo pelo que parece na gravidez da Noelle Zora acaba tirando o nozel do flashback Voou-se esperando coisas como que os nobres não deveriam ser mais fortes que os plebeus Os plebeus não deveriam ser mais fracos que os nobres Os nobres não deveriam proteger os reinos Por que que o ao contrário estava acontecendo ali naquela luta? Porque fracassados como ele e a Noelle estavam tendo que proteger líderes de esquadrões Líderes ali que poderiam estar salvando o reino Mas que estavam sendo salvos por uma menina que tinha uma magia fracassada E também por um rapaz que era apenas um plebeu Cara, como o Zora se encaixou perfeitamente nessa história É nessa análise que a própria força de vontade ali do rei mago E incorporou apenas um único personagem Cara, e o Tabata foi muito esperto em colocar isso Porque, cara, eu vou descartar um personagem que é o rei mago Vou acabar matando ele pra fazer com que os outros personagens consigam crescer Mas a vontade que ele tem Eu vou personificar em um personagem E esse personagem, ele é o Zora Cara, que fantástico foi essa colocação desse personagem Porque ele dá um choque de realidade nos nobres E faz com que eles tentem ser mais Eles não são os maiores? Por que que eles estão no chão? Eles não são os melhores? Por que que nós estamos de pé e eles estão deitados? Cara, é inacreditável essa análise que o Zora faz E consegue dar um choque de realidade Na cabeça desses caras que tentam ser os melhores Mas nem sempre acabam sendo Toda essa fala do Zora acaba gerando um choque no campo de batalha Fazendo com que o Nozel se levante ali do chão E falando pra Noelle ir junto com ele pra cima do seu oponente Zora acaba utilizando uma magia nos silvas Para mostrar para eles aonde estão as suas amadilhas no campo de batalha Noelle e Nozel vão pra cima dos elfos E aí começa a pancadaria pra todos os lados Com o Nozel usando a sua magia de chuva de prata E a Noelle utilizando seu rugido de dragão Zora acaba entendendo que os elfos não entendem nada sobre a magia humana E é através disso que o personagem acaba entendendo que é por causa disso Que eles subestimam demais os seres humanos O capítulo então acaba com o dragão da Noelle batendo em todo mundo E a chuva de prata do Nozel despecando em todos os lugares Para mais vídeos de Abrindo Angá não deixe de se inscrever no canal E também de agitar o sininho pra você receber as notificações De quando lanço vídeos novos toda semana É inacreditável como a evolução da Noelle é notório nesses 178 capítulos Em uma personagem que não conseguia nem fazer uma circunferência em forma de água Conseguindo fazer até mesmo agora uma armadura de água Sendo capaz de lutar lado a lado com o líder de esquadrão Mostra como a evolução da Noelle é muito significante E o fato de que o Tabata está conseguindo fazer com que esses personagens Sejam explorados de um jeito muito, muito legal Até mesmo com a falta tanto do Asta quanto do Yuno ali na sua história Mas a pergunta que fica é Será que a Noelle depois dessa saga vai receber o convite Para participar ali da Águia de Prata do esquadrão ali do seu irmão Qual será a sua resposta se vier esse convite? Bom, vamos analisar e vamos esperar os fatos dessa saga acabar Porque muita coisa pode acontecer Como um certo capitão ali virar rei mago Como certos protagonistas virarem líderes dos seus esquadrões Então muita coisa pode acontecer Inclusive até mesmo da Noelle ir parar no esquadrão do seu irmão Como eu tinha falado para vocês o encaixe desse personagem Zora Foi muito legal para o andamento da história O fato de que a gente não conseguia ver sempre ali o rei mago E sua vontade externada né Para ele tentar contornar tanto também dos lados dos nobres Quanto também dos lados dos plebeus Mostra isso claramente com a colocação do personagem Zora Que vai mostrar isso mais claramente Do jeito que o personagem consegue mostrar E colocar uma realidade muito bem elaborada Para que os nobres finalmente caiam em si De que eles não são mais do que os plebeus Apenas formação de magia, carne e osso E o legal disso tudo é ver como os seres humanos Estão conseguindo lidar com os elfos A gente pode observar que os elfos Têm essa áurea de superioridade Que pode vir algo relacionado também com os nobres Mais pra frente a gente pode ver isso na história Mas os elfos acabaram subestimando demais os seres humanos Pelo simples fato de que eles acharam que as pessoas Iriam ficar paradas Que elas não iriam evoluir suas magias Que os seus poderes mágicos não seriam colocados ali em prática Mas os elfos acabaram subestimando demais os cavaleiros mágicos E cara, como não deixar isso de lado Pelo simples fato de que um dos personagens Que eu estou gostando muito da evolução dessa saga Que é o Zora Pode estar mostrando claramente a evolução E como os seres humanos puderam deixar os elfos para trás Mediante a coisas colocadas neste capítulo Que foi sensacional Cara, eu estou gostando muito dessa evolução Que está acontecendo no Black Clover Ele está agora a partir desse momento dessa saga Ele está saindo ali de um Tjone muito simples Para algo um pouco mais específico Ele está conseguindo trabalhar seus personagens E o Tabata parece que está começando a colocar as suas mãos nessa obra Tirando um pouco o fato que a Tjone Jump está tentando colocar ali suas mãozinhas de editores Mas o Tabata, pelo que parece, está mostrando ali um pouco mais da sua criatividade E eu estou gostando muito do que ele está fazendo nessa saga Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixem aí nos comentários quais serão os próximos passos do Tabata na sua história Na descrição desse vídeo tem o link para a minha loja de cara que é filosofal E é claro que nós temos modelos inacreditáveis dos maiores animes de todos os tempos Gente, eu peço perdão para vocês Porque não deu tempo ainda de lançar alguns modelos envolvendo o Black Clover Mas em breve, nessa conjuntura de modelos que a gente vai estar trazendo Trazendo mais novos modelos ali Tanto de anime, mangá e games para a nossa loja Vai ter sim caneca de Black Clover Para você poder comprar e deixar ali na sua coleção maroto Mas enquanto isso, se você é fã de Boku no Hero Naruto, Naruto, Blitz Todos esses animes, tanto mangá como também Shingeki no Kyojin Você pode estar adquirindo a nossa caneca lá no Caneca Filosofal Você adquirindo uma caneca lá Você ajuda esse canal a permanecer no ar E finalmente, como eu disse para vocês Nós estamos acompanhando agora o mangá de Black Clover Ainda está uma dúvida na minha cabeça Se eu devo acompanhar o anime aqui junto com vocês Mas se vocês querem a análise do anime Deixe aqui nos comentários para ver como vai ser essa força Se vai ter força ou não para esse trabalho ser realizado Mas o mangá e também o anime de One Piece Já está sendo trabalhado para ser trazido aqui no canal Falta muito pouco para eu alcançar o anime de One Piece E também o mangá Eu acho que falta coisa de 100 capítulos para estar alcançando também o mangá Cara, para vocês terem uma ideia Semana que vem eu acho que já dá para falar alguma coisa de One Piece aqui Que eu vou estar trazendo um especial Dos 10 melhores momentos de One Piece Até o episódio 850 Então gente, aguarde Se você é fã da obra de One Piece Em breve, muita coisa do Oda vai estar sendo trazida aqui no canal do Geek Brasil E se você quer saber quando eu vou estar trazendo o material de One Piece aqui no canal Fica esperto lá no meu Twitter E me siga para você ficar por dentro de tudo que eu estou relacionado aqui no canal E também sobre as notícias sobre anime e mangá Lá você pode ficar por dentro de tudo que está envolvendo a este mundo E também das novidades relacionadas aqui no canal Vai lá e me segue Não deixe também de baixar o app do Geek Brasil Para você ficar por dentro de tudo relacionado à cultura pop São os maiores sites nerds e geeks Por exemplo, como Jovem Nerd Legião dos Heróis Tudo relacionado ao anime e mangá Nós temos também Chuva de Nankin O blog pessoal ali do Crouch World Todos esses blogs e sites estão no app do Geek Brasil Para você ficar por dentro de todas as notícias envolvendo a cultura nerd e geek Vai na Play Store Baixe o app do Geek Brasil Porque tenho certeza que ele é compatível com o seu smartphone Isso é tudo pessoal Vale